E você, já aproveitou a nossa Black Friday com 50% de desconto? Lá no site oficial mulhercava.com, é, tô dando 50% de desconto em todas as palestras, vídeos, e-books, cursos, tem que aproveitar. O desconto vai até o final do mês e depois da virada do mês vai acontecer um reajustezinho, porque a última vez que eu reajustei foi em 2019, depois veio pandemia e tal, então não reajustei mais nada. Então vai acontecer um reajuste, então aproveita, tá bom? Mulhercava.com é só você digitar o código CAFA22 e clicar no botão validar e obter 50% de desconto. Vale muito a pena. Música 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 Será que eu consegui descrever um vídeo? pouco o que passa na sua cabeça? Vou te contar uma novidade, um segredo. A minha cabeça, a minha franga, não é diferente da sua. Ela é mestre em arrumar problema e de uma coisa eu passo pra outra. Então, ai, é o coração, ai, é o estômago, ai, eu tô sentindo alguma coisa na garganta, ai, eu tô sentindo alguma coisa nas costas. Eu sou mestre nisso. De uma preocupação vai com a outra. Será, será que vai dar certo aquilo com ele? Será que vai vingar? Será que vai em frente? Será que seremos felizes e eu vou poder assinar o sobrenome dele junto com o meu? Será que nos casaremos na praia ou naquela igreja romântica no interior de São Paulo? Tudo isso vem na nossa cabeça. As dúvidas, os medos, as inseguranças, o medo do amanhã. Gente, a minha cabeça não é diferente da de vocês. A diferença é a seguinte. Os pensamentos são os mesmos. Catastróficos. Umbralinos. Porém, eu aprendi a segurar a franga aqui na cabeça pra não sair fazendo merda. Porque antigamente, aquilo que eu pensava, quando eu vi, eu tava fazendo. Eu ia que nem um rolo compressor, aquela coisa ladeira abaixo. Aquela diarreia. Quando eu vi, eu já tinha feito... Ai, olha, já tinha esmerdeado tudo. Aí depois eu ficava com aquele riso amarelo, aquele sorriso amarelo. De quem, caramba, eu me precipitei. Por que que eu não esperei? Por que que eu agi por impulso? Então, assim, eu aprendi a não confiar na minha cabeça. A cabeça da gente, ela sempre tem uma tendência a ir sempre pro lado negativo. Sempre pro lado catastrófico. Sempre pro lado de que você é pior do que todo mundo. Na comparação, então, nem pensar. Pula essa parte. Então, eu acredito muito que o pulo do gato aqui é... Bom, para a cabeça, a gente não vai conseguir mesmo. Eu não consegui até hoje. Eu acho tão maravilhoso. Quando eu vejo coach na internet, gurus, principalmente aqueles vestidos com roupa indiana. Sabe com aquelas coisas brancas? E eles falam que não. Você precisa só observar a sua mente. Você tem que observar a sua mente. Você tem que ser uma pessoa... De que planeta é esse povo? Não é do mesmo que o meu, gente. Ou talvez não seja a mesma espécie. Eu admiro. Eu estou aqui aplaudindo. Mas até hoje eu não consegui ser assim. A minha cabeça, ela é acelerada. A minha mente, ela traz umas coisas que eu fico até assustada. Se eu parar para analisar a minha cabeça, analisar aquilo que eu estou pensando... Meu Deus! Melhor você nem saber o que se passa aqui dentro. Vai tudo, minha gente. É um horror. Melhor nem falar. Porque eu vou assustar vocês. A tua não é diferente da minha, não. A tua também pensa um monte de coisa. Tá? Você anda na rua aí, ó. Você vai olhando os cabos e pensando. Vou fazer a suruba com eles. Vou pegar um, vou pegar outro. Qual o tamanho do pinto deles? Será que é grande? Será que é grande? Você sabe, você pensa. Que a gente não fala. Mas a gente pensa. Um milhão de coisas. Olha aquela colega. Olha o cabelo dela. Olha a bunda dela caída no joelho. Tá flácida, hein? Ó, tá barriguda. Ó, tá... A gente pensa. É que a gente não fala. Ah, Fernanda, eu não sou assim. Eu não penso. Ah, tá. Então você não tem franga. Então você nasceu no planeta errado. Tinha um estagiário lá em cima que na hora de mandar você pro planeta, mandou você pra Terra. Porque agora é porque você tá aqui. Né? Já que você tá no outro nível de luz. Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui a gente é bem humano. A gente é bem raiz. A gente é bem chão. Entendeu? Então a nossa mente é essa. Então ela não vai mudar. Certo? Então a partir disso. Que o funcionamento dela é esse. é trazer preocupações pra você diárias, né? Uma atrás da outra. O negócio é a gente aprender a, no mínimo, controlar isso. Controlar pra não sair fazendo merda. Não é porque você tá pensando e a tua franga tá mandando você fazer alguma coisa que você tem que obedecer. Sabe por quê? Porque quem manda na sua cabeça é você. Não é a cabeça que manda em você. Você entendeu? A franga tá falando e ela vai continuar falando. Você tem que prestar atenção nela e falar. É, tá. Não sei. Não sei se você está certa ou não, franga. Preciso de um tempo para pensar. Vou trabalhar esta sua ideia. E aí você vai. Você vai pensar. Você vai correr. Você vai pra academia. Você vai tomar um café. Você vai tomar um banho. Depois, quando você tiver sem nenhum tipo de hormônio de ódio neste corpíteo, aí sim você vai pensar naquilo que você vai agir. Se não, a gente manda o chefe pra puta que pariu. Eu já tive vontade, diversas vezes, de sambar na mesa do chefe, sabe? De mandar pra puta que pariu, de esculhambar, acabar com a raça. Porque eu sou ótima em acabar com a raça de uma pessoa, né? Já tive vontade. Mas aí a gente pensa, que vantagem Maria leva? Eu vou me prejudicar. Então, eu não posso fazer isso. Não agora, talvez em algum outro momento. Então, quando a gente fala em controlar a mente, o controle em si dos pensamentos, claro que com o tempo a gente começa a aprender a substituir os pensamentos, mas dizer que eles vão parar de vir, na minha cabeça nunca parou, gente. Nunca parou. E olha que eu estudo a mente humana já há muitos anos. Inclusive a minha. E a minha, eu vou te falar, ela é uma parada. Ela é melhor que televisão. Acho que a sua também. Então, o lance aqui é, o pulo do gato é, não sair fazendo aquilo que a tua mente está mandando. Espera um pouco que as coisas dão uma clareada. Um beijo.